A CIDADE NO BRASIL 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 Segue a cerveja em um, vai se matar um La 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 A Morte pra ver com as ruas sá Mo-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se a Chique Paca Na Fida Eu passionateo La 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 Se apoiar em slash forras De momento La 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 Segue a cerveja em um, vai se matar um La 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 A Morte pra ver com as ruas sá Oh, 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 oh